Em cada família o orgulho brasileiro, em cada soldado a honra de servir a pátria. Ao completar 18 anos em 2001, aliste-se na marinha, no exército ou na aeronáutica. Serviço Militar. A segurança do Brasil. Em nossas mãos. O Mistério de Lulu. Filme do mês. Me ajudem! Não consigo me mexer. Uma batalha mortal está prestes a começar. Qual será o destino de Kuririn e dos outros? O que vai acontecer com o Kukuk? Vamos lá, Kuririn. O desafio está lançado. Quero só ver se você acha coisas interessantes a fazer aqui no esconderijo. Pois eu já aceitei o seu desafio, grande olho. E eu digo mais uma. Uma coisa super legal para fazer agora é um quiz. Uba! Esse eu também adoro. Manda vir! Pode existir um avião que voe sem motor? Alternativa A. Sim. E B. Não. Tempo. Ah, esse é fácil. Claro que pode. Hum, então diga qual é este avião, Yuki. O aviãozinho de papel. É, até que tem uma lógica. Mas nada a ver, Yuki. Ah, você esperava uma resposta decente da boca desse aí. Ufa! É. Diga a resposta certa, grande olho. Existem aviões que podem voar sem motor, sim. São os planadores. São levados às alturas, presos a outros aviões e depois se soltam e planam. Ou são lançados do chão por grandes catapultas. E você aí, sabia? Hum, pois agora se liga, grande olho, que é hora de mais uma coisa super legal. Um desenho! Ufa!